Oi, oi turminha! Este é o canal Kids Brinquedos Surpresas! E eu tenho aqui o Chase e a Iskai! E eu tenho uma casinha divertida! Azul! Verde! Laranja! Pedrinha Branca! Uau! Tivemos uma chuva de chiclete! Vamos colocar mais algumas Pronto Vamos abrir a portinha Uau Olha só quanto chiclete É uma casinha mágica Vamos fechar Pronto Agora vamos ver o que tem aqui dentro Uau Um ovinho surpresa Ovinho azul E nós temos o Rebel Olha que legal De novo Vamos ver qual é a próxima surpresa Surpresa Uau Essa é da Guarda do Leão E nós tiramos o Cion Ovinho azul Muito fofo Eu quero mais uma surpresa Vamos ver Uau Eu tenho a Corujita Do PJ Masks Heróis de pijama Ela é toda vermelhinha Vamos ver Vamos ver qual é a nossa próxima surpresinha Será que tem alguma coisa aqui dentro Uau Tem sim Tem um ovo surpresa Um ovo roxo O que será que tem aqui dentro Uau Tem uma meleca O que que tem dentro dessa meleca Vocês já sabem É a DJ Suki Dos Trolls Que legal dessa casinha mágica Eu adoro surpresinhas E você turminha Vocês também gostam Se vocês querem ver mais vídeos De Patrulha Canina Mais vídeos de surpresinhas E dessa casinha mágica Não se esqueça de clicar no gostei E se inscrever Para receber mais vídeos Um super beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau